Olá, você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema Ele ou ela pensou em mim hoje? O que pensou, o que sente quando pensa em você, consulente? E o que fará? Já vai mentalizando aí essa pessoa, mas antes deixa eu dar os parabéns aqui para os papais, né? Hoje é dia dos pais, gente, ou melhor, está acabando já o dia dos pais, mas eu não podia deixar de vir Dar os parabéns para todos os papais aí que me acompanham, em especial para o meu pai Que sempre foi e continua sendo exemplo para mim aqui, aliás, esses cristais todos que vocês veem aqui na minha mesa Foi ele que me presenteou, viu? Quando eu comecei o canal, lá atrás, né? Há quatro anos atrás Quem me acompanha aqui desde o comecinho vai lembrar que não era todo mundo que tinha esses cristais aqui, né? O meu canal foi um dos primeiros que começou com esses cristais aqui, que agora todo mundo tem, né, gente? No YouTube é assim, né? Você vem com uma coisa diferente, daqui a pouco está todo mundo igual, né? Então, assim, mas naquela época, né? Há quatro anos atrás, quando eu comecei aqui com o canal, né? Ninguém tinha, todo mundo usava aqueles cristais naturais, somente aquelas pedrinhas, né? E aí ele me deu de presente, meu pai me deu de presente aqui os cristais e o meu canal eram poucos que tinham, quase ninguém tinha Então, né? Quem está aqui comigo desde o começo vai lembrar disso que eu estou falando Então, meu agradecimento mais que especial aqui para o meu pai, tá? Eu sei que ele me acompanha em todos os vídeos, né? E, ó, um beijo carinhoso aqui, ó, para o meu pai, tá? Tenho certeza que ele vai ver esse vídeo, vai lembrar disso que eu estou falando aqui também E para todas as mamães que são como se fossem pais também, né? As mães solo, eu até coloquei lá no meu Instagram, né? Uma homenagem também para as mamães solo, então, também, né? Como se fosse pai, né? Pai e mãe, né? Também Então, um abraço carinhoso para todos, tá bom, gente? Então, agora voltando aqui, né? Faça aí a sua mentalização Pensa nesse ser de luz aí que você está querendo saber Escolha aqui a sua opção A primeira opção é o cristal vermelho E a segunda opção, o cristal verde Veja qual que chama mais a sua atenção, consulente Se você tiver mais de um pretendente, pode escolher um cristal para cada pretendente Fiquem à vontade aqui quanto à escolha Faça da forma que você preferir Já quero lembrar que eu não faço leituras particulares Somente essas aqui que são gerais e gratuitas E que os vídeos não têm prazo de validade, tá, gente? São para o momento que você encontra A partir do momento que você assiste Aliás, né? Ó, esse emblema que está aqui também da Fênix, ó Foi meu pai que me deu também, gente Tá vendo? Ó, vocês não sabem, né? Mas, ó, meu pai tem uma participação aqui É esse cristal aqui também, ó Agora eu estou lembrando aqui, ó Esse aqui também, ó Então, né? Vocês não estão sabendo Mas tem essa questão Principalmente os novos, né? Talvez os novos aí, os novos inscritos, né? Não saibam disso Mas tem uma história boa aqui, né? Do canal já Vamos lá, então, gente Ó, vou dando sequência aqui Se você... Vou continuar aqui com o cristal vermelho, tá? Se você precisar de mais tempo Dá uma pausa no vídeo, hein, meus amores Vamos lá Pessoal que se conectou com o cristal vermelho Será que ele ou ela pensou em você, consulente? O que pensou? O que que pensa quando... O que sente, né? Quando pensa em você Vamos ver tudo isso aqui agora Na energia do momento Tá aqui, ó Cristal vermelho Vamos lá Ele ou ela pensou no consulente hoje? Ele ou ela pensou no consulente Vou pôr aqui no meio, né, gente? Pra ficar melhor, né? Preciso não fazerem nenhum tipo de confusão aqui Vamos lá Ele ou ela pensou no consulente? O que pensou? O que sentiu? E o que que essa pessoa fará? Vamos ver aqui Ela pensou A carta dos namorados ou dos amantes A carta do 10 de copa Gente, claro que pensou, né? Pensou em você hoje? Claro que pensou E pensou o que, Fênix? Pensou em ter você nos braços, meus amores, ó Pensou em ter você nos braços Pensou em vir até você, né? Se movimentar Vir até você Talvez muitos tenham vindo, né? Aqui Pode ser que muitos se movimentaram Outros talvez ainda não Mas, ó Que pensou, pensou Em vir até você Ter você nos braços aqui Poder compartilhar de momentos a dois, né? Aqui com você E até mesmo Em te oferecer Um relacionamento Mais familiar Consulente, ó 10 de copas Pensou em estar com você aqui Talvez num relacionamento mais família, tá? Tá saindo aqui Vamos ver a energia Qual que é a energia Que essa pessoa vibra Em relação a você, consulente Qual é a energia Que essa pessoa vibra Olha O ermitão Então pode ser uma pessoa Que está distante, né? Aqui tá mostrando o eremita Mas só que mesmo distante Ficou pensando Ficou pensando em vir Ficou pensando em ter você nos braços Ficou pensando em Em compartilhar desses momentos a dois aí Com você Que mais? Vamos perguntar aqui pro baralho cigano Ele ou ela Pensou no consulente hoje? Ah Tem obstáculos aqui, né? Ficou pensando também no que impede, ó De vocês viverem o sentimento Que existe aqui, ó Entre vocês A carta do buquê Aqui existem Alguns obstáculos Pra vocês estarem juntos, tá? Mas essa pessoa pensou em vir Aqui talvez muitos de vocês tenham Até Tido, né? Aqui um encontro com essa pessoa Ou essa pessoa te procurou De alguma forma Pra quem a pessoa procurou Me conta, né? Aí embaixo nos comentários Já que hoje eu tô vindo Um pouquinho mais tarde, né? Vocês me contem Fênix, o meu pensou Mas não veio, né? Pode ser que ainda venha Meus amores Porque aqui é o que pensou, né? A gente vai ver aqui, né? O que a pessoa vai fazer Eu vou perguntar mais aqui Mas aqui, ó São os pensamentos Então pensou em vir Pensou em ter você nos braços Pensou em compartilhar Esses momentos a dois Aqui com você, né? Ficou pensando em tudo isso Talvez alguns vieram E outros não Ou talvez alguns ainda vão vir Tá? Pode ser também Que ainda venham Tá bom, gente? Vamos ver aqui O que que essa pessoa sente Quando pensa em você O que que ele ou ela sente Quando pensa Olha, gente Tem muito sentimento Rei de copas Que mais? Saudade Ah, tá com saudade Seis de copas E o rei de paus Sabe o que que essa pessoa sente? Amor e paixão Saudade de você, consulente Olha Lembra dos momentos Que vocês estiveram juntos Pensa de uma forma nostálgica Em tudo que vocês já viveram juntos Ó Sente sua falta Sente vontade, né? De desfrutar desses momentos a dois aqui É De repente Com mais intensidade Voltar, né? A se relacionar com você aqui Consulente Olha É uma pessoa que tem muita vontade, né? De te oferecer, ó Os sentimentos dele ou dela Tá? Então o que que sente Quando pensa em você? Olha, gente Saudades, tá? Saudades Paixão Aqui também, ó Vontade de estar junto Vontade de desfrutar de momentos a dois Como eu já falei aqui Aqui é uma pessoa que tá bem envolvido Tá? Olha Pode tá distante Porque saiu aqui a carta do Eremita Mas é uma pessoa que tá bastante envolvida aqui por você, consulente Tem bastante sentimento Com esse jogo aqui, olha Percebam, gente Quantas cartas de copas que já saiu aqui, né? Amantes Aqui não é copas Mas amantes, gente É o arcano maior dos amantes Dos namorados Dez de copas Rei de copas Seis de copas E a carta de paus que saiu aqui, ó Mostrando paixão Vontade de se movimentar Uma pessoa que tá bem envolvida aqui com você, viu, consulente? Que mais? Vamos perguntar também aqui pro Baralho Cigano Baralho Cigano O que que ele ou ela sente quando pensa no consulente? O que que essa pessoa sente? Olha aí, ó Vontade de ter um reinício com você De te falar com você, tá? Quando essa pessoa pensa em você Você tem vontade de vir conversar com você De falar pra você que pode ser diferente De repente, ó Pra quem teve corte Pra quem teve término Pra quem teve afastamento, gente, ó A pessoa tem vontade de vir falar com você Ó, vamos ter um reinício A gente pode fazer diferente A gente pode ter um relacionamento aqui Diferente, né Então, como eu falei, olha Uma pessoa que tá bem, assim É... Mexido Bem envolvido Aqui por você, ó Duas cartas Me mostrando aqui Amor e paixão Uma complementando a outra E muita saudade E muita vontade de estar junto Então aqui, né Uma pessoa que tá bem, assim Envolvido aí por você, consulante Por mais que esteja distante, tá? Vamos ver o que que essa pessoa fará, então? Já que tem bastante sentimento aqui Meus amores Vamos ver o que que ele ou ela fará, então Na situação aí de vocês Olha Três de paus Tá planejando Uma aproximação Mas não sabe como fazer Olha Eu dê pendurado O que mais? Ai, tá dando um tempo, gente Olha só Agora já entendi tudo, tá? O que que essa pessoa fará? Olha Tá planejando a aproximação Aqui eu já tô vendo, ó Essa pessoa vai vir falar com você Tá? Só que tá buscando um jeito Tá buscando uma forma Tá se sentindo um pouco sacrificado Aqui longe, ó De ter que ficar longe de você Tá? Tá dando um tempo, gente Olha É só uma pausa Tá? Então aqui Como eu falei, né Essa pessoa aqui deve estar longe de vocês, ó Mas é só uma pausa Aqui se vocês brigaram É uma pausa pra esperar a poeira baixar É uma pausa pra esperar as coisas se acalmarem Fênica, a gente não brigou Se você não brigou A pessoa simplesmente se afastou de você Talvez tenha que resolver alguma coisa primeiro Pra poder vir Talvez esteja cuidando de alguma coisa Aqui, ó Tá se sentindo sacrificado longe de você Olha a carta do Dependurado Tá se sentindo sacrificado Tá se sentindo aqui Sem saber direito o que fazer Tá? Então Tá um pouco estagnado? Tá Mas planeja vir Tá? Então aqui, gente Olha Se é o que você deseja Pênix Eu também desejo que essa pessoa venha Que essa pessoa realmente Se reaproxime de mim Escreva aí nos comentários Recebo Assim é Porque, ó Já tá saindo aqui o planejamento Dessa pessoa A pessoa planejando estar com você Planejando, né Chegar até você Aqui Né Então, ó Tá se sentindo um pouco sacrificado De ter que esperar Aqui pode ser também Que a pessoa esteja cuidando De alguma coisa, tá, gente Vão adaptando aí Pra situação de vocês Pode ser que a pessoa Esteja trabalhando Esteja estudando Longe de você Pode ser que essa pessoa Tenha que resolver alguma coisa Às vezes até mesmo Um problema familiar Às vezes, né Até algum problema de saúde Também pode ser Muita gente às vezes Me fala isso aí nos comentários, né Pode ser isso, Pênix? Pode também, gente Claro, né Às vezes tem coisas Que não dependem Só da vontade da pessoa Porque aqui, ó O que essa pessoa sente? Sente muita vontade De estar com você Por essas cartas aqui, gente O que sente Quando pensa O que pensa, né Tô vendo que é uma pessoa Que tá bem envolvida com você Agora, chega na hora Das atitudes aqui É que a pessoa Tá um pouco travada, né Tem que pensar Aqui, ó Tem que planejar Como é que vai fazer Pra se aproximar de você Aqui já saiu, ó Existem algumas pedras aqui Nos caminhos de vocês, né Aí Então tem algumas coisas aqui Pra serem enfrentadas Né Isso que eu estou vendo, tá Mas, olha Precisa ter um pouquinho De paciência, meus amores Olha, essa pessoa aqui Tá dando uma pausa Um tempinho, tá Vai ficar longe aqui Por um tempinho Que talvez seja necessário, né Porque não é por Por falta de De vontade Que não tá com você aqui Pode envolver Outras situações Tá Mas vamos perguntar Pro baralho cigano também O que que ele ou ela Fará, baralho cigano O que que ele ou ela fará A carta do cachorro Que mais E a carta dos lírios Gente, essa pessoa vai vir Vai vir Vai vir pra tentar Reconquistar sua confiança Vai vir pra tentar Se harmonizar com você Olha Aqui é questão de tempo Tá Então aqui Consulente Você vai ter que ter Um pouquinho de paciência Eu sei que vocês Não gostam muito Dessa palavra, né De ter que esperar Ou de ter que ter paciência Mas é o que tá saindo Aqui hoje pra você É Mas olha, gente Tá bem positiva, viu Porque o que a pessoa Pensa e sente Aqui por você Só tá faltando Ter mais atitudes Pelo que eu estou vendo Aqui, né Talvez como eu falei Ó Algum impedimento Aí, né A leitura é coletiva, né Não foi isso que eu perguntei Aqui Eu não perguntei Dos impedimentos, né Talvez até vocês já saibam Do que se trata, né Em cada situação Aí de vocês Tá Vou tirar aqui Uma cartinha do Oxo Aqui como aconselhamento Vamos ver o que vem, né Hoje aqui Com o Parou aqui do Oxo Vou pedir um aconselhamento Pra vocês aqui Com o Oxo Vamos ver qual é a cartinha Que sai Saiu aqui a carta Da ruptura, né Então pra você Não ficar presa a nada, né Pra você quebrar Com conceitos Pra você não ficar, né Ali Se sentindo presa A qualquer coisa É como eu sempre falo, né Gente Pra você não esperar Esperando, né Pra você esperar Vivendo a sua vida, né Quebrar com Com coisas que De repente estão Aí te deixando É Oprimida, né Te deixando ali Presa a alguma coisa Ou alguma situação Aqui essa carta Mostra isso, né A ruptura Tá vendo Como se estivesse se libertando De alguma coisa aqui Né Então pra você Aqui é um aconselhamento Pra você, tá Consulente Então pra você quebrar Com isso Com o que estiver Te bloqueando Com o que estiver Te atrapalhando Ou com o que estiver Te fazendo se sentir Oprimida Tá Ou oprimido Aqui Né Pra você, ó É dar um Dá uma liberdade Aqui, né Dar um grito De liberdade Aqui, ó Tá vendo Tá com as mãozinhas Pra cima, ó Né Então se libertar Do que te oprime Tá É isso que eu tenho Pra você hoje Pessoal Do Cristal Vermelho Eu espero ter ajudado Aqui da melhor forma Se você gostou, ó Deixa seu like Pra mim Se você ainda não é inscrito Aqui no canal Se inscreva Pra continuar Recebendo os vídeos Que são diários Aqui no YouTube Todo dia tem vídeo novo Todo dia tem tema Diferente Você não vai querer perder Então já se inscreva Aí pra você Não ficar de fora Consulente E eu vou passar Agora lá Pro Cristal Verde Vamos ver o que vem Pro pessoal Do Cristal Verde Pra quem escolheu Aqui agora O Cristal Verde Vamos ver Então Será que ele Ou ela pensou Em você hoje Consulente O que pensou O que sente Quando pensa em você E o que fará Vamos ver tudo isso Aqui agora Com o pessoal Que escolheu Aqui o Cristal Verde Vamos ver tudo isso Aqui agora Com o tarô Vamos lá gente Mentaliza essa pessoa Traga a energia Dele ou dela Aqui pra sua leitura Vamos ver O que vem aqui Hoje pra você Ele ou ela Pensou no consulente O que pensou O que sente Quando pensa E o que fará Tarô Vamos lá Tá saindo aqui A carta da torre Epa Aqui teve Desestruturação Epa lá Ó Dois de copas E um carro Olha gente É o seguinte Aqui Parece que vocês Tiveram um abalo No relacionamento Tá Porém Apesar desse abalo Olha Essa pessoa Sente que existe Reciprocidade Entre vocês Essa pessoa Tá pensando isso Né É uma pessoa Que Quando pensa em você Consulente Sente que existe Reciprocidade Tá Então essa pessoa Pensou sim Em você E pensou em ter Esses momentos Aqui a dois Pensou que o que Ele sente Por você O que ele Ou ela Sente por você É algo Recíproco Meus amores Não é qualquer Coisa Né Não é Não é Um É assim Qualquer coisa Que você tem Com essa pessoa Aqui é um encontro De almas Aqui essa carta Do dois De copas Ela se refere Até Mesmo pra quem Acredita A A uma gêmea Chama gêmea Então assim É aquela conexão Muito forte Tá Então essa pessoa Ficou pensando Nessa conexão De vocês Por mais que vocês Tenham tido um abalo Aqui A pessoa ficou pensando Nisso Né Na conexão Que vocês tem Com uma especial Né Que o encontro De vocês É E pensou em vir Viu Consulente Ó E pensou em se movimentar E pensou em ir Até você Tá saindo aqui A carta do carro Né Então essa pessoa Pensou em vir Até você Em se mexer Talvez muitos De vocês Tenham até Recebido notícias Dessa pessoa Ou até mesmo A pessoa tenha Ir até você Aqui Em alguns casos Em outros casos Pode ser que ficou Só pensando Né Já que a gente Tá perguntando De pensamentos Aqui Mas que pensou Pensou Né Aliás Tem pensado Pelo visto Mas vamos perguntar A energia Que essa pessoa Vibra Qual a energia Que ele ou ela Vibra em relação Ao consulente Vamos ver aqui Qual é o arcano maior Gente A carta do louco Gente Essa pessoa Aqui tá querendo Se jogar Se atirar Aqui ó Num relacionamento Com você Tá querendo Mergulhar Né Aqui Num relacionamento Aqui com você Meus amores Tá Tá aberto Viu gente É uma pessoa Que pensa Né E pensa bastante Então Por mais que vocês Tenham tido Até mesmo aqui Né Uma desestruturação Como saiu aqui A torre Né Talvez uma briga Talvez um afastamento Ou então Aqui Alguma coisa Que abalou O relacionamento De alguma forma Você sabe Né Qual que é a sua Situação Consulente Mas apesar disso Continua Continua Aqui Né É Com esse Dois de copas Né Continua vibrando Aqui esse Dois de copas Então Pra essa pessoa O que vocês Têm É recíproco O que essa pessoa Sente por você É a mesma coisa Que você sente Por ele Ou por ela Tá Então Pensou Ficou pensando Na situação Ficou pensando Em vir Conversar com você Em se mexer Ir até você O que mais Vamos perguntar Também pro baralho cigano Ele ou ela Pensou no consulente Hoje Pensou no consulente Hoje Pensou Olha aqui Pensou no corte Que vocês tiveram Muitos daqui Talvez tenham Tido um corte Né O que mais Vamos ver aqui Ah olha aí Pensou no reinício Né Pensou no corte Que teve E ficou pensando Em ter um reinício Consulente Aqui com você Ah teve um corte Fênix É mas pensou Já em voltar Né Pensou já Em ter uma Reconexão Aqui Como eu falei Gente Muitos aqui Talvez até Tenham recebido Notícias Dessa pessoa Tá Então por mais Que vocês tenham Tido um abalo Aqui ó A pessoa já Tá doidinha Pra Tá com você E não pense Que o que você Sente Ah o outro Não sente Sente sim Porque saiu aqui O dois de copas Mas vamos ver Aqui o que Essa pessoa Sente quando Pensa Em você O que que ele Ou ela Sente quando Pensa no consulente Tarou Ah a carta Do eremita Tá distante Né Se sente longe De você Se sente sem Se sente sem saída Se sente um pouco Amedrontado Cinco de paus Olha aqui pode ser Que tenha acontecido Alguma briga Viu gente Pode ser que vocês Tenham tido Algum desentendimento Que saiu a carta Do conflito Aqui Mas o que que a pessoa Se sente inseguro Se sente inseguro Se sente inseguro Bem Bem assim Desconfortável Tá Essa palavra E pense em lutar Gente Aqui olha Quando essa pessoa Pensa em você Sente que tá Distante E tem muito medo De permanecer assim De Das coisas não voltar A fluir Porque olha É uma pessoa Que tá super aberta A você Essa pessoa Que não quer te perder Consulente Eu não sei O que aconteceu Né Aqui É a leitura É uma leitura coletiva Como vocês já sabem Né Mas essa pessoa Que não quer te perder Não Viu Seja lá o que tem Acontecido Deseja Muito pelo contrário Né De poder Vocês terem Um reinício De vocês poderem Ter né De novo Aí a conexão De vocês Né O que mais Vamos perguntar Também pro baralho cigano Baralho cigano O que que ele Ela sente Quando pensa No consulente Olha Saiu ele aqui Né O cigano O que mais Ih A carta da estrela Olha aí Gente Vontade de De fazer as pazes Né Esperança Acredita que Que ainda vai conseguir Olha Fazer as pazes Com você Que vocês ainda vão É Ter essa reconexão Que vocês ainda vão se entender Aqui Que vocês ainda vão se reconciliar Aqui nos casos Onde teve mesmo Briga Onde teve Uma quebra Aqui Onde teve Um abalo Essa pessoa aqui Gente Sente que Precisa Dessa reconexão Precisa De fazer as pazes De fazer as pazes Com você Tá Então E sente Tudo isso Quando pensa Já sabe Preciso fazer as pazes Preciso me entender Preciso dar um jeito De resolver Medo né Medo de te perder Consulente Tá É uma pessoa Que tá bem Abalada aqui Com a situação Aí Tá Tá bem assim Se sentindo Meio que sem sair daqui Mas não pense Em desistir não Viu gente Tem esperanças De que vocês vão Se entender ainda Vamos ver se vai Fazer alguma coisa Então Vamos perguntar Aqui Pro Tarot O que que ele Ou ela fará Então Tarot O que que essa pessoa Fará Olha O rei de paus Vai tomar atitudes Hein gente A carta Da sacerdotisa E a carta Do págino de espadas Gente É o seguinte O que que essa pessoa Vai fazer Primeiro vai te observar De longe Tá Eu sei que de repente É chato né Quando a gente fala isso Mas Essa pessoa Primeiro vai te estudar Viu consulente Vai ficar te olhando De longe Vai estudar Toda a situação Aí de vocês Vai estudar Tudo que tá Tudo que aconteceu Aqui né Entre vocês Mas olha Vai correr atrás Do prejuízo Viu Rei de paus Não fica esperando O rei de paus Ele faz E acontece Tá Por mais que tenha Esteja se mantendo Um pouco misterioso Ó Você consulente Talvez não saiba O que que essa pessoa Está tramando Né Essa é a palavra Por que A carta da sacerdotisa Tá vendo que tem uma lua Né Aqui Tem sempre alguma coisa Obscura Tem sempre alguma coisa Que a pessoa ainda não te revelou Tem sempre um mistério Entendeu Gente Então assim Tem essa questão Né Da Da pessoa Tá Aqui É um pouco Misterioso Um pouco Aí escondendo Um pouco Né De você O que que vai fazer O que que não vai fazer Mas que vai fazer Vai Alguma coisa Tá Que vai se mexer Vai Aqui Tá Então como eu falei Primeiro vai estudar Tudo Pra ver O que que vai fazer O rei de paus Não é aquele Que fica parado É aquele Que vai a luta Tá Só que primeiro Quer Fazer tudo Ali Né Bem calculado Como se tivesse Mesmo Montando Uma estratégia Tá É isso que eu estou Vendo aqui E pra isso Vai te stalkear Bastante de longe Vai te observar Bastante de longe Consulente O que mais Vou perguntar Aqui pro varalho cigano Varalho cigano O que que ele Ou ela fará Vamos ver aqui Agora 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 Saiu aqui O trevo De quatro Folhas Que mais A carta do navio Também Olha aí Vai vir Aqui vai ter Aproximação Essa pessoa Tá achando Que vai ter sorte Numa investida Aí com você Consulente Vai vir E trazendo mudanças E aqui Pra quem tá Em distância Geográfica Também Tá gente A pessoa Vem ó Se aproximar De você Trazendo mudanças Se é o que você Deseja Consulente Já escreva aí Nos comentários Recebo Assim é Porque olha Aqui já saiu Pra você E quem já recebeu Mensagem Seja nesse momento De estresse Né A situação A situação Então o que que eu aconselho Tentar manter ali A calma Paciência Se reconectar Com você mesmo Buscar um momento De reflexão Um momento De meditação Também Se acalmar Primeiro Pensar com a cabeça Fresca Com a cabeça Limpa Se livrar De energias Ruins Assim Pra depois Fazer alguma coisa Gente Porque ó Agir No estresse Agir na energia Do estresse Aqui Não vai né Ajudar Ninguém Aqui né Pelo que eu estou vendo E pode ser que tenha Acontecido mesmo Aqui Pra muitos de vocês Até mesmo né Ó Uma briga Um afastamento Aqui saiu muito forte Essa questão de briga De discussão Talvez pra algumas pessoas Lembrem-se Sabe do que Consulente ó Do amor Aqui que une vocês Tá Saiu aqui o dois de copas Né Pensa nisso Que o que você sente A pessoa também sente O que a pessoa sente Você também sente O compartilhar Né Tente Focar no amor E não né No estresse Não na raiva Não Não em sentimentos Baixos né Mais Mais baixos Aí eu sei que é difícil Mas temos que fazer O exercício né Temos que fazer A tentativa Tá bom E é isso que eu tenho Hoje pra vocês Aqui do Cristal Verde Eu espero de coração Ter auxiliado Ter trazido né Um direcionamento Se você gostou Deixa seu like Aqui pra mim Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Pra continuar recebendo os vídeos Que são diários Aqui no Youtube Todo dia tem vídeo novo Tá gente Olha Minha gratidão A todos vocês E um abraço Um beijo especial No coração De todos os papais Aqui Como eu falei né Especial aí Pro meu Né gente Claro né gente Então até a próxima Meus amores Tchau 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 Tchau